Olá, dando prosseguimento ao nosso curso com 400 questões comentadas da OAB de Direito Constitucional, hoje nós vamos falar sobre hermenêutica constitucional e eficácia das normas constitucionais. Então fica comigo, aproveita e se inscreve no canal e vamos em frente. OAB 2017-3, em Dinaldo, estudante de Direito, realizou intensas reflexões a respeito da eficácia e da aplicabilidade do artigo 14, parágrafo 4º da Constituição da República, segundo o qual os inalistáveis e os analfabetos são inelegíveis. A respeito da norma obtida a partir desse comando, à luz da sistemática constitucional, assinale a alternativa correta. Letra A. Ela veicula programa a ser implementado pelos cidadãos sem interferência estatal, visando a realização de fins sociais e políticos. A alternativa está incorreta. As normas que veiculam programas a serem implementados pelo poder público são conhecidas como normas programáticas, isto é, espécies do gênero normas limitadas. Tais normas dependem da atuação governamental para produzir efeitos. Não é o caso do citado artigo 14, parágrafo 4º da Constituição Federal, que possui eficácia plena. Alternativa B. Ela tem eficácia plena e aplicabilidade direta, imediata e integral, pois desde que a Constituição Federal de 88 entrou em vigor, já está apta a produzir todos os seus efeitos. Correto. De fato, o artigo 14, parágrafo 4º da Constituição, é um exemplo de norma de eficácia plena e aplicabilidade direta, imediata e integral, pois não depende de regulamentação para produzir os seus efeitos. Desde a sua entrada em vigor, já pode ser aplicada plenamente. Ela, por si só, produz a plenitude de todos os seus efeitos e ainda não traz a possibilidade do legislador compê-la. Então, a alternativa B está correta. Podemos marcar. Letra C. Ela apresenta contornos programáticos, dependendo sempre de regulamentação infraconstitucional para alcançar plenamente a sua eficácia. Letra C. Incorreta, pois, como nós comentamos, não é classificada como norma limitada programática, mas sim como norma de eficácia plena. E a letra D. Ela tem aplicabilidade indireta e imediata, não integral, produzindo efeitos restritos e limitados em normas infraconstitucionais, quando da promulgação da Constituição da República. Letra D. Incorreta. As normas que possuem aplicabilidade indireta são as de eficácia limitada, mas as que possuem aplicabilidade imediata podem ser plenas ou contidas, e as que podem ter aplicabilidade não integral são as de natureza contida ou restringível. A norma apresentada aqui nessa questão, como já comentamos, é classificada como plena. Ok? Vamos em frente. O AB 2015-1, o diretor de RH de uma multinacional da área de telecomunicações, em reunião corporativa, afirmou que o mundo globalizado vem produzindo grandes inovações, exigindo o reconhecimento de novas profissões desconhecidas até então. Feitas essas considerações, solicitou à diretoria que alterasse o quadro de cargos e funções da empresa, incluindo as seguintes profissões. Gestor de mídias sociais, gerente de marketing digital e desenvolvedor de aplicativos móveis. O presidente da sociedade empresária, posicionando-se contra o pedido formulado, alegou que o exercício de qualquer atividade laborativa pressupõe a sua devida regulamentação em lei, o que ainda não havia ocorrido em relação às referidas profissões. Com base na teoria da eficácia das normas constitucionais, é correto afirmar que o presidente da sociedade empresária, e aí vamos às questões, Só para lembrar, eficácia plena são de aplicação direta e imediata e independente, de uma lei que venha mediar os seus efeitos. As normas de eficácia plena também não admitem que uma lei posterior venha a restringir o seu alcance. A eficácia contida, assim como a plena, é de aplicação direta e imediata, não necessitando de lei para mediar os seus efeitos. Porém, poderá ver o seu alcance limitado pela superveniência de uma lei infraconstitucional por outras normas da própria Constituição, que a própria Constituição estabelece, ou ainda por meio de preceitos éticos-jurídicos, como a moral, os bons costumes, etc. Observe que nestas a eficácia dela é plena até que venha uma lei restringir a sua aplicabilidade. E diz assim o inciso 13, Nesse sentido, a alternativa A está incorreta. O presidente da sociedade empresária não argumentou em harmonia com a Constituição Federal, pois prevalece o entendimento de que a norma prevista no artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal sobre liberdade de profissão é considerada de eficácia contida ou restringível. E a alternativa B, apresentou argumentos contrários à ordem constitucional, pois o dispositivo da Constituição Federal que afirma ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, possui eficácia contida, de modo que, inexistindo lei que regulamente o exercício da atividade profissional, é livre o seu exercício. A alternativa B, ela está correta. Por quê? De fato, a norma prevista no artigo 5º, inciso 13, que dispõe ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, é considerada majoritariamente pela doutrina como de eficácia contida. Nesse sentido, enquanto não sobrevier lei que a restringe, é pleno o seu exercício e livre. Um exemplo de atividade profissional que tenha o seu exercício restringido por lei é a advocacia. O Estatuto da OAB, através da Lei nº 8.906, barra 94, exige para o exercício da advocacia, dentre outros requisitos, a aprovação prévia em exame da ordem dos advogados do Brasil, a OAB. Essa regra já foi considerada constitucional pelo plenário do próprio STF em recurso extraordinário, em sede de recurso extraordinário. E diz assim, o artigo 5º, inciso 13 da Constituição é norma de aplicação imediata de eficácia contida, que pode ser restringida pela legislação infraconstitucional. Inexistindo lei regulamentando o exercício da atividade profissional dos substituídos, é livre o seu exercício. Desse modo, não havendo lei que regule o exercício da profissão, ela pode sim ser exercida. Nesse sentido, reforçando, eficácia limitada são aquelas de aplicação indireta ou imediata, pois há a necessidade da existência de uma lei para mediar a sua aplicação. Caso não haja regulamentação por meio de lei, não são capazes de gerar os efeitos finalísticos, apenas os efeitos jurídicos que toda norma constitucional possui. Elas existem, mas não têm aplicação nenhuma se não houver uma lei posterior que as regulamente. Alternativa C. Apresentou argumentos contrários à ordem constitucional, pois o dispositivo da Constituição Federal, que afirma ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, possui eficácia plena, já que a liberdade do exercício profissional não pode ser restringida, mas apenas ampliada. Alternativa C. Incorreta. Como já falamos, o exercício da atividade profissional pode ser restringido por lei, pois a norma possui eficácia contida e não plena, como afirmado na alternativa. E a alternativa D. Argumentou em harmonia com a ordem constitucional, pois o dispositivo da Constituição Federal, que afirma ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, não possui nenhuma eficácia, devendo ser objeto de mandado de injunção para a sua devida regulamentação. Letra D. Obviamente, incorreta. O dispositivo possui eficácia contida. Simples assim. Ok? Prosseguindo. 2007, 1. No que concerne a hermenêutica e a aplicação das normas constitucionais, assinale a opção correta. Letra A. Denomina-se mutação constitucional ou processo formal de alteração da Constituição por meio das técnicas de revisão e reforma constitucional. Letra A. Incorreta. Mutação constitucional não é o processo formal de alteração da Constituição, mas sim a alteração no significado interpretativo da norma constitucional. Letra B. Quando uma norma infraconstitucional contar com mais de uma interpretação possível, uma, no mínimo, pela constitucionalidade e outra, ou outras, pela inconstitucionalidade, adota-se a técnica da interpretação conforme para, sem redução do texto, escolher aquela ou aquelas que melhor se conformem à Constituição, afastando-se aí, consequentemente, as demais. Letra B. Está correta. É o chamado princípio da interpretação conforme à Constituição. Consiste no mecanismo por meio do qual o intérprete, diante de normas de caráter polissêmico ou plurissignificativo, como preferir, deve dar prioridade à interpretação que melhor atenda ao texto constitucional. Letra B. Está correta. Letra C. Ao contrário da norma de eficácia plena, a norma constitucional de eficácia contida é aquela que já contém todos os elementos necessários para sua aplicação imediata, não admitindo qualquer normatividade ulterior, seja para aumentar a sua eficácia, seja para restringi-la. Letra C. Incorreta. As normas de eficácia contida, de fato, têm aplicabilidade imediata, mas podem ter o seu alcance reduzido, contido pela atividade do legislador infraconstitucional, chamadas também de normas de eficácia redutível ou restringível. E a letra D. A norma constitucional que preceitua como objetivos da República Federativa do Brasil erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais é enquadrada como norma constitucional de eficácia plena. Incorreto. Trata-se de norma de eficácia limitada, de princípio programático, na medida em que estabelece um programa a ser implementado por meio de legislação interpretativa da vontade do poder constituinte. Alternativa correta, letra B. Seguindo. Questão da FGV, 2013, quanto às normas e princípios constitucionais, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. Primeiro, a tradicional classificação tricotômica das normas constitucionais afirma que no tocante à sua eficácia e aplicabilidade, existem normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade imediata, normas constitucionais de eficácia contida e aplicabilidade imediata, mas passíveis de restrição e normas constituidoras de eficácia limitada ou reduzida. Raciocínio correto, né? A teoria clássica, de fato, determina que as normas constitucionais podem ser classificadas em plena, contida e limitada. As de eficácia plena são aquelas que por si só produzem todos os seus efeitos no mundo jurídico de forma imediata, não dependem da interposição do legislador para que possam efetivamente produzir efeitos. Já as normas de eficácia contida são aquelas que produzem a integralidade de seus efeitos, mas que dão a possibilidade de outra norma restringi-los. Dessa maneira, até que outra norma sobrevenha e limite a produção de efeitos, a norma de eficácia contida é semelhante à norma de eficácia plena. Por fim, as normas de eficácia limitada são aquelas que, para produzirem seus efeitos, dependem da atuação do legislador infraconstitucional, necessitando aí, obviamente, de regulamentação. Tais normas possuem aplicabilidade postergada, diferida ou imediata. Então, a primeira está correta, verdadeira. A segunda, o princípio da eficácia integradora orienta o aplicador da Constituição no sentido de dar preferência àqueles critérios ou pontos de vista que favoreçam a integração social e a unidade política. Verdadeiro. Por quê? O princípio da eficácia integradora nos ensina que a análise dos conflitos jurídicos constitucionais deve se dar à luz dos critérios que beneficiam a integração política e social. A eficácia integradora reforça o princípio da unidade da Constituição. E a terceira, o princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade permite ao judiciário invalidar os atos legislativos ou administrativos. Verdadeiro. O princípio da proporcionalidade ou razoabilidade admite que o judiciário atue no sentido de invalidar os atos legislativos ou administrativos quando eles não estiverem alinhados às suas finalidades. Então, as afirmativas estão todas corretas. Seria aí a alternativa da letra A. São três verdadeiros.